Você que manda! Eu mando mesmo! Houve um tempo em que eu vivia Em função da diamante rosa Mas viemos pra este planeta Em busca de vida nova Nos tornamos nossa fantasia E eu soube que ela me libertaria Mas no final o lado dela Não deixei depois do amor E perdi lágrimas que chorei Eu vejo, eis aqui o futuro Oi, garotão! Vou lá pra cidade! Te vejo no show hoje à noite? Eu não perco por nada!